17 de outubro, 17 de outubro, aí você tem que ir no cardápio e alimentar na sabedoria de provérbios 17, faça todos o excepcional dia, bora ler a palavra, escreve todo mundo aí, provérbios 17, bora ler a palavra e vamos juntos, vamos juntos. 17, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. O servo prudente, ó, melhor ter um pouco e com ele a tranquilidade do que uma casa cheia de iguarias com contenda, com briga, com desavença, né? Então, faça o contrário, ter uma casa em paz, constrói isso, porque isso é o que mais vale, mais do que qualquer coisa. Ter paz em casa. Versículo 2, o servo prudente dominará sobre o filho que faz envergonhar e repartirá herança entre os irmãos. Então, o servo que é prudente, ele consegue dominar, né, em relação aos seus filhos. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Ou seja, seu coração precisa passar pelo crivo de quem? Do Senhor. Assim como a prata é provada no lugar, assim como o ouro é provado no forno, assim seu coração é provado naquele que te amou, que é o Senhor. Massa, né? O ímpio atenta para o lábio eníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Então, o ímpio, que não tem missão, que não tem propósito, esse é o ímpio. Ele gosta de ouvir um lábio iníquo, um lábio transtornado. Agora, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Sacou? Versículo 5. Versículo 5. O que escarnece do pobre, insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade, não ficará impune. Nunca bata numa pessoa quando ela estiver embaixo. Nem que ela seja ruim, nada. Não se aproveite da calamidade dos outros. Não vai ficar impune. Versículo 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os seus pais. Então, a coroa dos velhos são os netos e a glória dos filhos é ter seus pais. É a melhor coisa que existe. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Olha o que ele está falando no versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente. O tolo não dá conta de desenrolar com excelência a fala. Então, não convém para ele. Ele até pode tentar, mas ele vai ser interceptado no caminho. Então, a fala excelente, a fala de nobreza não cabe na boca do tolo. Ele pode até ensaiar, treinar, mas no meio do percurso vai ser interceptado. Agora, na boca do príncipe não cabe um lábio mentiroso. Não cabe. Isso também é muito bom. Por isso que você que... Sabe que você tem que ir para reinar, que você é filho. Você não fica conversando fiado. Você não mente. Ah, Pablo, às vezes eu erro. Não, você vai errar sempre, mas você não tem a prática da mentira. Tá? Versículo 8. O presente é, aos olhos dos que o recebem, como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Então, aquele que encobre a transgressão, ah, o fulano errou. Deixa isso pra lá, mano. Deixa isso pra lá. Mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Ou seja, nem é da sua conta, você entra no assunto pra não resolver, mas você faz a desconexão de pessoas. Esse aí vai ficar caro pra você, viu? 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoitos no tolo. Tem que parar aqui, ó. Presta atenção nessa sabedoria aqui, ó. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoitos no tolo. Só escreve assim, ó. Eu amo correção. Olha só. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoitos no tolo. O tolo pode apanhar até falar cheio, que ele não aprende. Não aprende. Na verdade, o rebelde não busca, senão, o mal. Afinal, o mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, ele tá plantando e vai colher isso. Versículo 12. Encontre-se o homem com a ursa roubada dos filhos, mas não com um louco na sua estupidez. Não sei se você sabe, mas roubar um filhote de uma ursa é morte certa. Mas está falando que é melhor você fazer isso do que encontrar com um louco na sua estupidez. Imagina o cara já é louco, já é estúpido, já é tolo, você pegar ele no ápice da estupidez dele. Deus do céu. Aí você sofre. Quando eu vejo um tolo, um desvairado, um desconectado, um maluco, um estup, alguém com estupdícia, eu deteto de longe e falo, nem... nem... já vou passar de banda aqui, ó. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Repetindo. Versículo 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Não pague o bem com o mal. Não se apartará o mal da sua casa. Versículo 14. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-te da questão. Começou a contenda, uma briga, uma guerra de ego, sai fora antes desse negócio dominar você. sai fora. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que seja envolvido, afasta-se, dá pra sair. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Pega o código. Não adianta você querer ter sabedoria. Você não tem entendimento. Tem que entender o que você está querendo e entender até como usar sabedoria. Isso é forte? Forte. Muito massa isso. Versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Pode estar lá exatamente o tanto de recurso pra comprar, mas comprar o que ele não entende? 17. Em todo o tempo, ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Você quer tocar o coração da pessoa, chega nessa pessoa na angústia. Ah, queria te servir, quero te honrar, quero não sei o que, quero não sei aonde. Em tempo de bonança, não muda nada. mas no tempo da angústia é onde nasce a tropa. 18. O homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Então, você que não tem um pingo de entendimento, você se compromete ficando de fiador na presença do seu amigo. Moço, dá o dinheiro pra essa pessoa. Ajuda essa pessoa a capinar ou carpir um lote uma semana inteira. Dá um mês seu de trabalho pra ela. Faz alguma coisa, menos ficar de fiador. Não faça isso. Ajude essa pessoa a criar um produto e vender. Faz qualquer coisa, dá instrução, mas não faz isso. um homem que não tem entendimento, ele compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Dica que eu vos dou. Eu, Pablo Marçal, não fico de fiador nem nas minhas próprias empresas. Nossa, mas toda vez tem uma guerra com sócio. Primeiro, ninguém me pede pra ser fiador porque já sabe o meu estilo, que eu sigo a provérbios. Se falar assim, tem que ter uma fiança aqui, assim, 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 beleza. Quanto que é pra pagar? Eu vou lá e pôr um dinheiro, meu nome não. De jeito nenhum. Um dia, chegou uma conta lá de uma empresa minha e falou assim, ó, ou você fica de fiador ou você paga 400 mil reais de seguro. Por causa desse contrato, eram alguns milhões. Eu falei, pode me dar aí, vamos pagar esse negócio. Não vou pôr meu nome. Por quê? Porque é um monte de gente que vai tocar o negócio. Esse negócio, eu tenho até o dinheiro. Agora, você imagina o tanto de negócio que eu tenho, o tanto de contrato e eu ficando de fiador por tudo. Aí, imagina eu morrendo, o que que ia sobrar pros meus filhos? Só problema. Pra minha esposa, só problema. Não faz o mínimo sentido. Quem aí já ficou de fiador pelos outros? Escreve assim, já fiquei de fiador pelos outros. Alguém tá perguntando, qual que é a avaliação do debate de ontem? Deixa eu ler a Bíblia aqui, e depois eu entro nisso. Tá? Vai dar certinho. Nós vamos aprender e nós vamos falar disso aí também. O homem falta de entendimento compromete-se ficando por fiador na presença do seu amigo. Alguém tá falando, você não tem esposa, família e filhos? Ai, gente, vocês não me conhecem não. Toda segunda-feira é 4h42, acordado. Nós vamos hoje pra Venezuela ou amanhã cedo. Tá esperando uma confirmação aqui. O que ama transgressão ama contenda. O que exalta sua porta busca ruína. gente, para com esse trem, para de confusão. O perverso coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Uma língua felina, né, que conversa, que profere o mal. 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Olha no seu pai, se o pai não tem alegria em você, você tem um status insensato. Deve ser ruim demais de ser pai do insensato. Você não vê alegria nele, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Alguém virou e falou para mim, vai dormir, vai você cuidar da sua vida, mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Entendeu? O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Pega e escolhe. O coração alegre é como um bom remédio. Se é que se acha feio, o coração está ruim. Se o coração estiver bom, a cara fica bonita, mas o espírito abatido. Quando a pessoa está abatida no espírito, aí seca até os ossos. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. O ímpio toma presentes em secreto para perverter as veredas da justiça. No rosto do entendido se vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Você olha no rosto do entendido, você vê a sabedoria, mas os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra, sempre caçando um lugar e nunca acha. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. Está falando da mãe, né? 26. Também não é bom punir o justo, nem tampouco ferir os príncipes por equidade. Não é bom punir o justo. O que possui o conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Eu amo esse provérbio 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que encerra os seus lábios é tido por entendido. Então, não sabe? Então, o que acontece? O tolo, eles... Como é que vai para abandonar a tolice? Para abandonar a tolice, tem que deixar de ser tolo. Por exemplo, eu peguei um tolo aqui agora, Tagar, esse aqui, que eu fixei o comentário no Instagram. Ele escreveu, estão desesperados. Caraca, dormi, tinha live, acordei, tá aí na live. Tá tentando explicar o inexplicável ainda. Ô Tagalutes, ô Tagarela, se eu explicar uma coisa pra você. Tá aí, eu fixei o seu comentário aí. Você foi dormir e tava em live. O que que você tava fazendo até meia-noite numa live? Ou sei lá que hora que você foi dormir. Você percebe que você só vê a vida dos outros e não produziu nada nesses três tempos. Enquanto eu estava produzindo, você estava só assistindo. Enquanto eu tava produzindo e desfrutando e dormindo em paz, você também tava coadjuvante na sua própria vida. Não tava nem protagonizando. Aí você acorda, você vem de novo ver o que na minha vida, moço. O que que você tá caçando? Uma dica que eu te dou pra você parar de ser tolo. Faça perguntas. Ninguém tá explicando e não explicava, não, moço. Eu tô acordado aí das quatro e quarenta e dois. Já dei aula num programa aqui, dez e um, no Piorando da Sua Vida. Tô aqui dando instrução e tô aqui tendo paciência com o tolo. E a gente tá lendo em provérbios justamente sobre você e eu tenho um dom dentro de mim. Eu atraio pessoas que querem entendimento e os tolos. E você faz parte, né, dessa turma na qual o provérbios combate. Sacou? Lindão. Escreve todo mundo assim, ó. Eu amo correção. O tolo não. O tolo ele quer o tolo ele quer entrar, falar e sair correndo. Esse é o grande lance. Por que que a gente tá lendo provérbios? Pra dar sabedoria pra essa nação. A gente como base ajudar a ter sabedoria. isso vai longe, moço. Isso muda um povo. Você ama correção? Eu amo. Então você vai crescer. Eu amo correção. Se tem alguém que pode me corrigir é bom demais na conta. Na hora todo mundo fica brabinho. Todo mundo. Mas depois, bum, o negócio explode. Então o que acontece? o desejo do meu coração é que essa semana você tenha uma semana próspera. Uma semana abençoada. Uma semana onde você encontre cara a cara com a sabedoria. Falando um pouco antes do debate, né? Visivelmente ficou 80, 20. 80% pro Bolsonaro. 20% pro Lula. Não sei se você viu a mesma coisa que eu. Escreve assim, ó. Que pena do Lula. Um bom político, um bom jogador de futebol, uma boa pessoa em tudo, ela sabe parar no auge. Mas a pessoa depois de tantas vezes, né? Depois de tudo que fez, depois de tanta ladruagem, a pessoa ser humilhada e vai ser escorraçada e vai ser enterrada pelo tal do Bolsonaro. Politicamente falando. Ficou 80, 20. Aquela tática do Bolsonaro deixar o Lula falar, 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 falar. Acabou o tempo dele, Bolsonaro com 7 minutos. Hum. Ficou feio demais. Foi feio mesmo. Feio, 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 feio. Foi pressão o negócio. Foi bom que tá todo mundo entendendo. Que pena daqui, cara. Parece que é novela mexicana. Na verdade, tem que respeitar os mexicanos. Parece novela venezuelana. Parece que não faz sentido o negócio daquilo. O Bolsonaro ficou com tanta pena dele que foi pegar no ombro, assim, ó. Tem gente assustada de me ver aqui essa hora. Tem duas horas que eu tô acordado dando aula, moço. Alguém falou, pena nada. Não, é pena. É assim, quando uma pessoa passa do ponto e não tem conselheiro suficiente pra falar, moço, se toca, se manca, para com isso aí. Foi feio ontem. Alguém falou, fique esperto quando ela ganha. Só se essa nação for de homem, de mulher frouxa pra um negócio desse acontecer. Nem com o dinheiro que ele tiver do mundo ele consegue comprar os outros, não. ontem o Bolsonaro tava cheio de nobreza. Tava o presidente contra o encarcerado. Foi forte. Foi forte. Então é o seguinte, que essa semana você seja próspero nos seus caminhos. Que você possa absolutamente governar. Que você possa absolutamente amar as coisas que vêm do alto. pra você parar de parecer o Lula. Que você possa absolutamente ter resultado. Que você possa todos os dias acordar pra ler provérbios. Entende? Eu quero um Brasil ser um PT. Eu não quero perder essa nação. Não quero. Então o que eu quero pedir pra você é o seguinte. Vá pra guerra. O amor tá em guerra. Vá pra guerra. Abre a sua boca. Convença as pessoas. Vai pra cima. Um cara escreveu assim, pô, lê a Bíblia e xinga o próximo. Jesus falava pra umas pessoas assim, a raça de víboras. É tipo falar um palavrão de hoje. Mas sabe o que que é? Você tá interpretando isso porque você tá na posição do ofendido. Na posição do tolo. O que você tem que entender é uma coisa bem simples. O cara lê a Bíblia ele tem que falar a verdade. Ladrão não é xingamento, é status de quem rompeu o contrato social. Entende? Então assim, falar a verdade não é xingamento. Se você entende como xingamento, você é um polo passivo e tá sofrendo com isso. Eu espero que você cresça. É isso. Tem mais nada pra te falar. Ponto. Estuda e fica longe do mal. Ponto. Fica fora das guerrinhas de ego e se você é bobo, deixa de ser bobo. deixou de ser bobo já era. Só faz isso. Então o que a gente tem que fazer? Põe pra derreter. Essa vai ser uma guerra até o final. Queria comemorar com vocês escrevendo assim, todo mundo escreve assim, viramos o jogo. Ontem a pesquisa que mais aproximou do primeiro turno. Oito institutos de pesquisa, o Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica que a Polícia Federal for investigar o TSE não deixou. Mas o único instituto de pesquisa que chegou mais próximo viu ontem que o Bolsonaro passou o Lula. Passamos, viramos o jogo. Foi antes que eu esperava a previsão no tracking era de passar o Lula terça-feira. Então, vai passar um domingo. Viramos o jogo. Vai ficar falando daquelas outras pesquisas, vai porque tem um consórcio, um cartel dessas pesquisas. Errando pesquisa com 10, 14 pontos de diferença. Quem é bobo? Quem que é bobo? Viramos o jogo. Agora, o que a gente tem que fazer? Ah, tava 2x2. Não, na verdade, tava assim o jogo, né? Tava 3x2 pro Lula, primeiro turno. aí a gente, só de andar uma semana, duas semanas, duas, né? Duas semanas a gente empatou. Aí entrou na terceira semana a gente desempatou. Não deixa não ele empatar. Agora é a hora da gente comer o fígado. A gente comer o fígado e ir pra cima. Quiser pesquisar, quiser pesquisar, vai no Veritá. Engraçado, foi o único instituto que acertou. Bem próximo o primeiro turno. O único. E vocês que querem votar no Lula, pode ir lá e cagar na urna que a gente vai pegar o lenço umedecido e limpar pra que outras pessoas possam resolver o futuro dessa nação. Vamos ir pra cima ter uma semana abençoada. Que você possa prosperar nos seus caminhos, pegar esse conselho de provérbio que tem 3 mil anos e não ser enganado por vagabundos, ladrões, invasores de terra, abortistas e pessoas que absolutamente querem ver o mal dessa nação. Porque se você quer ver esse negócio virar o comunismo, você não entende de nada. Absolutamente. Então o que você vai fazer? Estude. Se posicione e bora tocar o terror na terra. tamo junto até depois do fim. Vou postar aí no meu Instagram a pesquisa que mais chegou próximo no primeiro turno e se reposta e começa a cair pra dentro. Fechou? Também quase 7 mil pessoas aí nas plataformas. Um beijo no coração. Vá cuidar da sua vida e bora junto. Cuidado Brasil. Finalizando mais uma live. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.